Música Bom, vambora, já que vocês pediram Mais uma nova do Pitbull Vindo para no tudo E é mais ou menos assim, ó Não sei por que você se foi Safadinha Cê tá sem parar Na pica dos guia É a bola safada Você é vergonha Se entra no meu carro Sente o cheiro de maconha Sabe que eu sou cafajete Comigo não tem futuro Adore se amar Senta no pozimar Não sei por que você se foi Safadinha Cê tá sem parar Na pica dos guia É a bola safada Você é vergonha Se entra no meu carro Sente o cheiro de maconha Sabe que eu sou cafajete Comigo não tem futuro Adore se amar Senta no pozimar Adore se amar Senta no pozimar Malu Adore se amar Senta no pozimar Malu 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 Você é vergonha Se entra no meu carro Sente o cheiro de maconha Sabe que eu sou cafajete Comigo não tem futuro Adore se amar Senta no pozimar Não sei por que você se foi Safadinha Senta sem parar Não sei por que você se foi É a bola safada Você é vergonha Se entra no meu carro Sente o cheiro de maconha Sabe que eu sou cafajete Comigo não tem futuro Adore se amar Senta no pozimar Malu Adore se amar Você é estar no pozimar Malu Adore se amar Você é estar no pozimar Malu Malu Malu